Eu vi chuveiro, eu vi relâmpia, mas mesmo assim o céu estava azul Samboré, pember, folha de jurema, Oxóssi, reina de norte a sul Oxóssi, filho de Emanjá, divindade do clã de Ogum É Iboalama, é Inlé, que Oxum levou pro rio e nasceu Logum, é Dé Sua natureza é da lua, na lua Oxóssi, é Dé Ode, 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 rei de queto, caboclo da mata, ode, ode Ode, 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 rei de queto, caboclo da mata, ode, ode Quinta-feira é seu assé, achoxó, feijão, preto, camarão, amendoim Azul e verde suas cores, calça branca rendada, saia curta enfeitada Rosá e couraça prateada, na mão alfá e luquerê Ok, arô Oxóssi, ok, ok A jurema é a árvore sagrada, ok, arô Oxóssi, ok, ok Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração Quinta-feira é seu assé, achoxó, feijão, preto, camarão, amendoim Azul e verde suas cores, calça branca rendada, saia curta enfeitada Rosá e couraça prateada, na mão alfá e luquerê Ok, arô Oxóssi, ok, ok A jurema é a árvore sagrada, ok, arô Oxóssi, ok, ok Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu, nada se acabou Não, é impossível, eu não consigo viver sem você Volte e venha ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu Sou só meu, o seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem o meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdida no vazio que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu Sou só meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim A Lua na beira do meu chapéu O meu anel, toda dor pra mim é mel A guerreira se enxágua no fundo do olho d'água Onde a lua serenou Lá no coração da mata, onde a lua se exalta Tudo cala com seu grito Ela bebe de bebê e manda a banda bater O seu batuque bonito Ela bebe de bebê e manda a banda bater O seu batuque bonito Tirilê, 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 tirilê Toda dor pra mim é mel A lua, a lua na beira do meu chapéu Sinti lá na pedra do meu anel Toda dor pra mim é mel A guerreira se enxágua No fundo do olho d'água Onde a lua se arenou Lá no coração da mata Onde a lua se exalta Tudo cala com seu grito Ela bebe de bebê E manda a banda bater O seu batuque bonito Ela bebe de bebê E manda a banda bater O seu batuque bonito Tirilê, tirilê Eô, 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 virilê relâmpajou Mágoa No meu peito eu não carrego, não Nada amanhã Modifica a minha opinião Eu sei o bem que faz Fazer o bem E assim não sou capaz De desejar mal a ninguém Sou fruto Quem não sofre com ingradidão Sove E meu pranto lava o coração A dor do seu adeus Já entreguei a Deus Se você quer partir Eu lavo as mãos Tenha certeza que eu vou me ajeitar Recomeçar do que restou de mim A voz do tempo vai lhe aconselhar Se é pra dar o tempo ou é o fim Seja como for Eu vou considerar Não vou reclamar Não vou reclamar Nem vou achar ruim Seja como for Eu vou considerar Não vou reclamar Nem vou achar ruim Não vou reclamar Não vou reclamar No meu peito eu não carrego, não Nada modifica a minha opinião Eu sei o bem que faz fazer o bem E assim não sou capaz de desejar mal a ninguém Sofro quem não sofre com ingratidão Choro e meu pranto lava o coração A dor do seu adeus já entreguei a Deus Se você quer partir eu lavo as mãos Tenha certeza que eu vou me ajeitar Recomeçar do que restou de mim A voz do tempo vai lhe aconselhar Se é pra dar um tempo é o fim Seja como for eu vou considerar Não vou reclamar nem vou achar ruim Seja como for eu vou considerar Não vou reclamar nem vou achar ruim Não vou reclamar nem vou achar ruim Não vem nessa de amizade Teu sorriso me encantou Tô falando a verdade Todo mundo já notou Eu tenho o meu amor Eu tenho o meu amor Teu olhar Me pedindo um carinho Afeto chamego Meu bem vem pra cá Me beija Me beija Você aparece Meu corpo estremece Já fiz uma prece pro meu orixá Me beija Me beija Me beija Todo amor e carinho Daquele jeitinho Eu posso te dar Casa com roupa lavada Conforto e chamego Para o nosso lar Pare com essa desculpa E vê se entende Meu jeito de olhar Deixa amizade de lado E vem me amar Pare com essa desculpa E vê se entende Meu jeito de olhar Deixa amizade de lado E vem me amar Não vem nessa de amizade Teu sorriso me encantou Tô falando a verdade Todo mundo já notou Teu olhar Me pedindo um carinho Afeto chamego Meu bem vem pra cá Me beija Me beija Me beija Me beija Você aparece Meu corpo estremece Já fiz uma prece Pro meu orixá Me beija Me beija Me beija Me beija Todo amor e carinho Daquele jeitinho Eu posso te dar Casa com roupa lavada Conforto e chamego Para o nosso lar Pare com essa desculpa E vê se entende Meu jeito de olhar Deixa amizade de lado E vem me amar Pare com essa desculpa E vê se entende Meu jeito de olhar Deixa amizade de lado E vem me amar Não vem nessa de amizade Meu sorriso Meu sorriso me encantou Tô falando a verdade Todo mundo já notou Teu olhar Me pedindo um carinho Afeto chamego Meu bem vem pra cá Me beija Me beija Me beija Você aparece Meu corpo estremece Já fiz uma prece Pro meu orixá Me beija 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 Só volto pra casa Quando amanhecer Hoje que enfim predomina A beleza da raça Abrindo os caminhos Espalhando o seu canto De libertação E a magia de zambi Vem dar proteção Uma luz que ilumina Meu camutuê Que afasta o batuque Do mal do cangerê É no meu coração Que eu sinto clamor A cruel cicatriz Da tristeza na go E é por isso Que o samba Me bole no peito É por isso Que a noite Me faz tão feliz É a força Que vem Da raiz É por isso Que o samba Me bole no peito É por isso Que a noite Me faz tão feliz É a força Que vem Da raiz Sim, sou franco em dizer Se o caso é de samba Se a roda é de bamba Não sei me conter Me embalo no dengo Dos balangandães Da moça que ginga Ao som dos tantães Só volto pra casa Quando amanhecer Venho das noites Venho das noites De festa Do som da curimba Lá do terreiral Sou herdeira Direto da linha De umbanda Sou banto e senhor No quilombo geral Aprendi na senzala A tristeza da rima Do chicote que estala E reduz a ruína De fluir a maldade No peso da cola Chorei a liberdade Que estava em Angola E é por isso Que o samba Me bole no peito Por isso Que a noite Me faz tão feliz É a força Que vem Da raiz É por isso que o samba Me bole no peito É por isso Que a noite Me faz tão feliz É a força Que vem Da raiz É a força Que vem Da raiz É a força Que vem Da raiz Tchau. 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 A vida é um desafio. Fogo cruzado eu sei. No rumo traçado me guio. No meu faro eu confio. Na busca do que sonhei. Porta fechada é nada. É mais uma missão. A perseverança me ensinou. Só conquista o que se sonhou. Com fé e determinação. Tem que ter, tem que ter coragem pra viver. Pra ser feliz. Tem que ter, tem que ter coragem pra viver. Pra ser, tudo que se vi. Eu sou a esperança que quer viver. O amor no momento maior. Eu sou a certeza de quem plantou. Pra ter a planeta melhor. Quem tem vontade no coração. Quem tem, pela vida, paixão. Será. O seu dia de vencedor. Será. Sua consagração. A vida é um desafio. Fogo cruzado eu sei. No rumo traçado me guio. No meu faro eu confio. Na busca do que sonhei. Porta fechada é nada. É mais uma lição. A perseverança me ensinou. Só conquista o que se sonhou. Com fé e determinação. Eu sou a esperança que quer viver. O amor no momento maior. Eu sou a certeza de quem plantou. Pra ter a colheita melhor. Quem tem vontade no coração. Quem tem, pela vida, paixão. Terá. O seu dia de vencedor. Terá. Sua consagração. Tem que ter. Tem que ter. Coragem pra viver. Pra ser feliz. Tem que ter. Tem que ter. Coragem pra viver. Pra ser. Tudo que se quis. Tem que ter. Tem que ter. Coragem pra viver. Pra ser. Perfeito a ser feliz. Tem que ter. Tem que ter. Coragem pra viver. Pra ser. Tudo que se quis. Pra ser. Tudo que se quis. Pra ser. Tudo que se quis. Pra ser. Eu carrego o patoar. Usa o figa de Guiné. Aqui não sobra dinheiro. Mas também não falta fé. Eu carrego o patoar. Usa o figa de Guiné. Aqui não sobra dinheiro. Mas também não falta dinheiro. Mas também não falta fé. Eu carrego o patoar. Usa o figa de Guiné. Aqui não sobra dinheiro. Mas também não falta fé. Acima de todas as crenças. Ela representa uma proteção. A fé que remove montanhas. Independe de credo ou religião. O equilíbrio existe. Entre o bem e o mal. Mas a escolha é sua. Em buscar para a vida o caminho ideal. Eu carrego o patoar. Usa o figa de Guiné. Aqui não sobra dinheiro. Mas também não falta fé. Eu carrego o patoar. Usa o figa de Guiné. Aqui não sobra dinheiro. Mas também não falta fé. É falta de São Benedito. De Santo Expedito. E São Lucas também. São Sebastião Padroeiro. São Jorge Guerreiro. Pra dizer amém. Viva a Santa Anastácia. Negra dos olhos azuis. Assim salve Rita de Cássia. E Santa Luzia. Que aos olhos da luz. Eu carrego o patoar. Usa o figa de Guiné. Aqui não sobra dinheiro. Mas também não falta fé. Eu carrego o patoar. Usa o figa de Guiné. Aqui não sobra dinheiro. Mas também não falta fé. Acima de todas as crenças. Ela representa uma proteção. A fé que remove montanhas. Independe de credo ou religião. O equilíbrio existe. Entre o bem e o mal. Mas a escolha é sua. Em buscar para a vida o caminho ideal. Eu carrego o patoar. Usa o figa de Guiné. Aqui não sobra dinheiro. Mas também não falta fé. Eu carrego o patoar. Usa o figa de Guiné. Aqui não sobra dinheiro. Mas também não falta fé. Aqui não sobra dinheiro. Mas também não falta fé. Aqui não sobra dinheiro. Mas também não falta fé. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Está chegando o momento De irmos pro altar Nós dois Mas antes da cerimônia Devemos pensar Em depois Terminam nossas aventuras Chega de tanta procura Nenhum de nós deve ter Mais alguma ilusão Devemos trocar ideias E mudarmos de ideias Nós dois E se assim procedermos Seremos felizes Depois Nada mais nos interessa Sejamos indiferentes Só nós dois Apenas dois Eternamente Está chegando o momento De irmos pro altar Nós dois Mas antes da cerimônia Mas antes da cerimônia Devemos pensar Em depois Terminam nossas aventuras Chega de tanta procura Nenhum de nós Nenhum de nós deve ter Nenhum de nós deve ter Mais alguma ilusão Devemos trocar ideias Devemos trocar ideias Apenas dois Apenas dois Apenas dois Eternamente Apenas dois Eternamente Apenas dois Apenas dois Eternamente Apenas dois Apenas dois Devemos trocar ideias E mudarmos de ideias Nós dois E se assim procedermos Seremos felizes Depois Nada mais nos interessa Sejamos indiferentes Só nós dois Apenas dois Eternamente Música Se perguntar O que é o amor pra mim Não sei responder Não sei explicar Mas sei que o amor Nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Me disseram uma vez Que o danado do amor Pode ser fatal Dor sem ter remédio pra curar Me disseram também Me disseram também Que o amor faz bem E que vence o mal Até hoje ninguém Conseguiu definir O que é o amor Quando a gente ama Quando a gente ama Brilha mais que o sol É muita luz É emoção É emoção Não sei explicar Não sei explicar Não sei explicar Mas sei que o amor Nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Me disseram uma vez Que o danado do amor Pode ser fatal Dor sem ter remédio pra curar Me disseram também Me disseram também Que o amor faz bem E que vence o mal Até hoje ninguém Conseguiu definir O que é o amor Quando a gente ama Brilha mais que o sol É muita luz É emoção O amor Quando a gente ama É o clarão do luar Que vem abençoar Que vem abençoar O nosso amor Quando a gente ama Brilha mais que o sol É muita luz É emoção O amor Quando a gente ama É o clarão do luar Que vem abençoar O nosso amor É o clarão do luar É o clarão do luar É o clarão do luar Nesse matagal sem fim Essa estrada Esse rio seco É essa dor que mora em mim Não descansa nem dorme cedo O retrato da minha vida É amar em segredo Não quer saber de mim Eu vivendo da tua vida Deus no céu Deus no céu E você aqui A esperança É quem me abriga Esses campos Não tardo em florir Já se espera Uma boa colheita E tudo parece Tudo parece seguir Fazendo a vida Tão direita Mas e você O que faz Que não repara no chão Por onde tem que passar E pisa em meu coração O teu beijo em meu destino Era tudo o que eu queria Ser meu homem Meu menino O ser amado de todo dia Nesse matagal sem fim Nesse matagal sem fim Essa estrada Esse rio seco É essa dor Que mora em mim Não descansa Nem dorme cedo O retrato da minha vida É amar em segredo Não quer saber de mim Eu vivendo da tua vida Deus no céu E você aqui A esperança É quem me abriga Esses campos Não tardo em florir Já se espera Uma boa colheita E tudo parece seguir Fazendo a vida Tão direita Tão direita Mas e você O que faz Que não repara no chão Por onde tem que passar E pisa em meu coração O teu beijo em meu destino Era tudo Era tudo o que eu queria Ser meu homem Meu menino O ser amado de todo dia Tão direita Tão direita Tão direita É melhor ser alegre É melhor ser alegre que ser triste Alegria é melhor coisa que existe É assim Como a luz É assim No coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Precisa um bocado de tristeza Se não Não se faz Um samba não Fazer samba não é contar piada E quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança E um dia não ser mais triste não Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem Um samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais No coração Eu, por exemplo, Bete Carvalho Cantora, compositora A branca mais preta do Brasil Na linha direta de Xangô Peço a benção a Baden e Vinícius Que fizeram esse lindo samba Saravá Saravá Abenção minha madrinha Bete Carvalho Estrela maior do Brasil Abenção mãe menininha do Gantuar A maior e a lorixá da Bahia Terra de Caíme e João de Huberto Abenção Pistinguinha Tu que choraste na flauta Todas as minhas mágoas de amor Abenção senhor Abenção Cartola Abenção Ismael Silva Ataúfo Alves E Lupicino Rodrigues Abenção 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 Amigo querido Amigo querido Que já cantaste tantas canções comigo E ainda há tantas por cantar Abenção meu querido Arlindo Cruz Sombrinha Ronarco Nelson Sargento Sombra Luiz Carlos da Vila Jorge Aragão Almigui Neto Fundo de Quintal Marquinho PQB Marquinho China Acir Marques Adalto Magalha Abenção amigos Abenção Abenção maestro com Acir Santos O que não és um só és tantos Tantos como meu Brasil de todos os santos Inclusive meu São Sebastião Saravá Saravá para o samba da benção Saravá para minha filhada Mariene de Castro Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem Um samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais No coração Tá por aí Zambando sobre o chão das pororocas O bloco que saiu de alguma toca Pra colorir A vida com a cordura O cumbaticum Que ruge dos tambores e maracas Espanta a solidão e a jararaca Desperta e dá o bote Dá pra ouvir O agido no vapor de alta mira Que segue em frente enquanto a roda gira Na correnteza forte Nos seringais O irapuru Encanta como sempre faz E conta que o boto é só um rapaz Que ilude o coração da rapariga e nada mais O cururu Namora sob as folhas do cupuaçu Que vai crescendo e seca até poder servir De cuia pro tupi O curupiras anda a mata inteira Depois sobe pra ribeira E molha os pés Nas águas dos igarapés Matinta pereira Acorda cedo Pra cantar junto com o vento Escolhar o medo Oxumara tem tanta joia rara Que dá seus olhos de prata Pra enfeitar e ara E quando a noite vale a madrugada Se desfaz ou torvalhada Em manhãs de gidas de anil Só quem samba aqui é que entende Por que foi que Chico Mendes Amou esse Brasil Só quem samba aqui é que entende Por que foi que Chico Mendes Amou esse Brasil Tá por aí Sambando sobre o chão das pororocas O bloco que saiu de alguma toca Pra colorir A vida com a cordura climático Que ruge dos tambores e maracas Espanta a solidão e a zararaca Despretei dá um bote Dá pra ouvir O agito no rapor de alta lima Que segue em frente Enquanto a rota estira Na correnteza forte Os peringais Guirapuru E canta como sempre faz E conta que o boto é só um rapaz Que ilude o coração da rapariga e nada mais O cururu Namora sobre as folhas O boto azul Que vai crescendo e seca até poder servir De cuia pro Pro fim O curu vira zanza, mata inteira Depois sobe pra rimeira E molha os pés Nas águas dos igarapés Matinta pereira Acorda cedo Pra cantar junto com o vento Espalhar o medo Rocha um maré Tem tanta joia rara Que dá seus olhos de prata Pra enfeitar e arar E quando a noite var A madrugada Se desfaz toda avalhada Em manhãs de gizas de anil Só quem samba aqui é que entende Por que foi que Chico Mendes Amou esse Brasil Só quem samba aqui é que entende Por que foi que Chico Mendes Amou esse Brasil Perfil тр anlamas Abra a 살, limpar e calma Em camarada Perfil tr Nord Em cazado Espera Escalante Perfil processed